Nos dias 23 e 24 de março, a equipe de atletismo da UFSM participou do Grand Prix Sul-Americano Estrela Puente, no Uruguai. A atleta Adriele Petini conquistou o ouro no lançamento de disco feminino e no arremesso de peso. Felipe Sete conquistou o bronze no lançamento de martelo. Amanda Simões Martins garantiu a medalha de bronze na categoria arremesso de peso. E a equipe de revezamento 4x400 metros levou a medalha de bronze, com os atletas Nestor Júnior Rossi, Maurício Moreira, Leonardo Arruda e Rodrigo Espíngula. Foi a primeira competição internacional da equipe, que é coordenada pelo professor Luiz Fernando Cozo Lemos e vinculada ao Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da UFSM. Olá, o que tal? Aqui com os medalistas da UFSM do Grand Prix Sul-Americano. Queria agradecer todo o apoio da UFSM pela oportunidade que nos deu a nós de conquistar as medalhas. Amante UFSM! Amante UFSM! Amante UFSM! Amante UFSM!